E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente Mais um vídeo aí, rapidinho, a respeito da Operadora Vick Bom pessoal, agora tem aqui a oportunidade de ganhar 1GB grátis Conte da Vick para os seus amigos, 1GB grátis é só o começo Então aqui você tem a opção de compartilhar, você que já utiliza a linha da Vick Se você não utiliza, tem vídeos a respeito no meu canal, é só entrar e ver Tem a playlist da Operadora Vick, assim como de outras operadoras Principalmente da Vivo com o Vivo Easy Mas aqui estamos falando da Vick, da Operadora Vick, então vamos voltar lá Você pode compartilhar pessoal, em qualquer rede social que você tem aí Com qualquer pessoa, contato que você tem E se essa pessoa utilizar, você ganha aí 1GB grátis, beleza? E é isso aí que eu tinha para falar de momento Vamos fazer o check-in aqui para receber Olha só a nova propaganda da Vick Se você quiser clicar aí na oferta, você vai ir para oferta No caso aqui já está navegação liberada Beleza pessoal, é isso aí Vocês podem entrar na conta de vocês da Vick E procurar essa opção e compartilhar até mesmo nas redes sociais Eu vou deixar aí o meu código da Vick para vocês aí nos comentários Se vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade Para você que ainda não é assinante da Operadora Vick Abraços, até mais, se inscreva no canal E até mais, se inscreva no canal